Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal? Vocês estão bacanas? Gente, eu espero muito que sim, porque no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês sapatos icônicos que a dona Shein vende. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Gente, eu vou fazer um vídeo diferente, então já convido você pra continuar assistindo, porque esse vídeo aqui vai estar demais, tá bom? Eu vou surpreender vocês, tá bom? Então continuem comigo, deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos embora pra esse vídeo deixar de enrolação e vamos direto à ação, tá bom? Bom gente, aqui está um dos meus sapatos que eu comprei na Shein. Gente, eu sou uma pessoa que adora comprar coisas bagaceiras, coisas diferentes, coisas que não tem nada a ver, tá bom? Sou essa pessoa. Gente, meu dedo tá azul aqui, ó. Sabe o que é isso? Nem sei, acho que é tinta. Tinta de caneta. Tudo bom. Bom, vamos lá direto ao vídeo, né? Gente, eu comprei um mule de veludo. Eu paguei 27,75 euros, tá? Peguei número 41 europeu. Como é um mule, eu falei, acho que vai dar certo, né? Meu número é 42. Tudo bom. E aqui está ele. Deixa eu botar aqui no chão. Aqui está, ó. Aqui! Olha que bonitinho. Vamos lá. Ai, é que saia! E meus dedos, tudo bom. Ai, gente, eu não sei se tem a ver, não. Ai, gente, que chique. Oh my God. Gente, olha que chico. Ah não, gente, olha isso. É lindo. Me conte aí. Gente, é lindo, é fabuloso. Olha isso, gente do céu. Vocês estão gostando da imagem dessa câmera aqui, que eu vi que vocês comentaram que essa câmera que vocês estão vendo aqui, ela é melhor de ver as coisas. Então, eu vou deixar o outro stand-by por enquanto. Ou se vocês gostam de jogo de duas câmeras... Ai, meu Deus. Não importa o quê. Deixa eu provar aqui. Isso vai servir, né? Olha, serviu e ficou um pouquinho pequeno. Ficou pequeno. Mas ele coube muito bem. Olha, gente, quem tem o pé um pouquinho mais largo, esse molho aqui vai dar, hein? Ele vai encaixar super bem. E ele é muito lindo. E tem uma palmilha anatômica aqui, sabe? Sabe aqueles sapatos que não tem um amortecedorzinho assim? Gente, chico, hein? Olha isso. Vocês nem sabem o que eu vou aprontar com vocês. Vocês nem sabem. Eu vou mostrar todos eles pra vocês e depois eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Eu continuo aqui assistindo pra ver os modelinhos, tá? E vamos lá. Vamos pro outro, né? Suta pau. Vocês não entendam só? Eu sou assim... Oh, nojo! Gente, esse outro sapato aqui, eu não consegui pegar nenhum cupom de desconto nessa compra. Não tinha disponível. Eu acho que a Shein tava se preparando para o Black Friday nessa época. E aí eu não consegui achar nenhum cupom de desconto. Todos os cupons de desconto que eu ganhei na Shein eu acabo sempre usando. E dessa vez não tinha nenhum. E aqui, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, ó. Este sapato aqui, ó. Gente, esse aqui eu paguei 32 euros. Ele tá... Ele tá agora 28 euros, gente. Ele não dá nem pra acreditar. Tudo bom? Eu sou essa pessoa. Tudo bom? Aqui, ó. Tcharam. Olha só, gente. As amigas choram, choram comigo porque é tão lindo, né? Olha. Ai, tem um adesivo aqui em cima que pode. Tcharam. Olha a marca Shein. E olha esse sapato aqui. Ai, gente. É lindo. Vocês usariam, gente? Me conte aí. Ai, gente. Ai, ele é lindo. Alô, querida. Tudo bom? Aham. Ai, gente. Olha aqui atrás. Olha que lindo. Meu Deus. Sabe o que eu acho legal da Shein? Eu não sei se tem outras marcas, né, gente? Porque eu sou a louca da Shein. Tudo bom. E aí, tem esse negócio aqui, ó, de colocar... Quando eu vi esse sapato, não dá pra vocês verem muito bem essas coisas aqui. Mas aqui, ó, eu encaixo aqui, ó. Às vezes assim, ou às vezes aqui dentro. Deixa eu fazer na posição que eu uso, tá bom? Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Ó, assim, ó. Encaixa aqui antes da fivelinha. Eu sempre encaixo assim, tá, gente? Ó. E assim fica o sapato, ó. Antes da fivelinha. Ó, aqui é por baixo no caso, né? Daí fica assim no pé. Do ladinho e tal. Fica escondidinho. E fica com esse efeito aqui, ó. Parece fechado. E bem mais fácil de abrir e fechar. Até que ele tem que inventar um sistema assim, né? Eu queria saber qual foi a empresa que inventou esse sistema. Porque, olha, isso aqui é muito inteligente. E olha só como ele é bem feitinho, gente. Olha isso. Oh my God. Gente, lindo demais. Ai, meus dedos não entram aqui de tanta dor. Meu pai não entra aqui, gente. Eu peguei o número 41,5. Ai, ai. Tem um adesivo aqui. Esse adesivo eu arrancaria. Vocês arrancariam também? Me conte aí, gente. Me conte aí se vocês arrancariam o adesivo que tem aqui dentro. Porque, ó, eu tô agoniada. Pra que que eu coloquei um adesivo aqui dentro? Cola aqui embaixo, ó. Sei lá. Vamos ver depois. Vamos ver, né, gente? Meu Deus. Farrou nada. E como se não bastasse, eu comprei um sapato que se chama Pampis. Pampis. Minimalista, eu paguei 42,50 euros. É um sapato que ele é, assim, estiloso, entendeu? Agora tá mais barato. Vontade de soncar, eu achei. Mas tudo bem, né? A gente chora, chora. Aqui está ele. Oh my God. Uhul. Cheiro de fábrica, assim, lascar. Cheiro de cola. Muito cheiro de cola. Ai, olha que lindo. Gente, olha que lindo. Ai. Eu acho que esse sapato aqui merece o Oscars. Olha só que lindo. Amor. Oi. Olha só esse sapato. Nossa. É bonito, hein? Bonitão, né? Será que eu consigo usar? Poderia lançar uma mambosa, assim, né? Poderia. Eu acho muito triste eu não poder usar saltos. Ai. Porque não tem. Ninguém faz. Sabia que o princípio do salto foi feito para homens? Ah, eu sei. Para o mesmo rei lá que usava as perucas. Eu acho que é. Porque ele era baixinho. Aham. Ah, pai. Eu entendo esse negócio de ser baixinho. Não sei, né? Queria entender de ser rei. Mas não tem de ser... Quem sabe? Imagina não ter cabelo. Mas tá bom, mas é o que, né? A vida. Não, é. Mas, ó, realmente é muito lindo esse sapato. Oh, bojaquinho, né? Aham. E sai na camisinha, hein? Não, ele é leve. Então, ok. Eu tenho medo de bater na tua câmera. Não, aqui, ó. Você não vai bater na minha câmera. Tem certeza? Aham. 3, 2, 1, hein? Ai. Amor, eu tinha a parra de vasmo. O que? Vaso do oleiro? Não, é verdade. Ai, gente, tem a cabeça com a de roupa. Nossa, que cheiro de... Cola. Cola. Dá para ficar doidão o cheiro do sapato. É verdade. Tem muito cheiro de cola. Nossa. Tu sai aí, o cheiro de cola vai empesteando. Nossa. Tem que usar umas 6 vezes para tirar o cheiro de cola, porque, meu Deus. Assim, ó, na pior das hipóteses, se não tiver martelo, dá para usar isso aqui como martelo com o preão prévio. É, ele não é leve? Leve. Tu achou que ele fosse mais pesado? Achei que fosse bem mais pesado. É, bem levinho. E ele é bem largo aqui dentro, gente. Olha só como é que ele é aqui dentro. Ó. Uau, que lindo. Gente, eu estou apaixonada. Ai, meu Deus. Gente, e o último sapato? É um sapato, assim, icônico. Eu peguei 22 euros nele. Eu peguei tamanho 41. Não sei o que eu estou... Ai, eu peguei 41 por causa que o Coca-Cola pode ficar um pouco de fora. Porque eu achei ele lindo. Entendeu? Eu tenho um vestido rosa e que fica nenhum escândalo nele. But, eu já usei ele demais aqui com vocês. Tudo bom. E ele está aqui, ó. Dentro dessa sacolinha aqui ele veio, mas o saco abriu. Ó. Essa é a tiga da boca da Shein. Eu acho. Ou é nova, eu não sei. Eu acho que ele é a tiga. E ele está aqui dentro desse saco aqui, ó. É o papelzinho da alegria. Gente, tem muita gente que pergunta sobre esse papelzinho aqui quando faz evolução e tal. Tem que botar ele dentro. Gente, eu já testei ele com, já testei ele sem e dá na mesma, tá? Dá para fazer o da evolução super, super suave, tá? Com esse papelzinho. Tem tanta gente preocupada com isso aqui, gente. Não se preocupe não. O que é isso aqui? Micropack. Lupe LDPE reciclável. O que é? O que é? E aí, Siri? Pesquisa para mim LDPE. Ela não sabe pesquisar, mas tudo bem. Aqui está o sapato. Está com a marca Shein aqui, ó. Shein, Shein. Aqui está ele. Gente, eu amo muito passarela. In the sun da passarela. Gente, olha isso aqui. Jesus apaga a luz. Olha isso aqui. Eu acho que eu nunca comprei sapatos tão fashionistas que nem esse. E vocês vão ver agora, a partir de agora, a partir de agora, looks que eu montei com esses sapatos aqui. Prontinho. Para vocês usarem no dia a dia, não só em festa, evento e vestido. Porque eu olho para isso aqui e sempre pensava em vestido, 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 vestido. Só que eu pensei numa ideia diferente e vim trazer aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Olha só. Que beautiful! Tudo bom. Aqui tem uma vasta extensão de fios para amarrar em suas pernas. Ai, esse salto aqui é lindo. Olha como é que é bem feito. Ai, gente. Essas bolocas aqui é lindas. Fala a verdade, não é linda? Uh, é linda. É fabulosa. Tudo bom. Tem um negócio aqui dentro. Olha, isso aqui é no fundo, assim, ó. Acho que é para fazer o charme da coisa aqui, ó. Uau, sensacional. Agora, antes de enrolação, vamos lá ver as provas, as minhas ideias que eu trouxe aqui para vocês. Estou muito empolgada, tá bom? Então vamos dar o vídeo que eu estou assim, ai, meu Deus. Arrastei. Eu espero. Então tá bom, bora lá. Pronto, gente. Olha só. Look this. Olha o look que eu montei para esse sapatinho sem ser vestido e sem ser calça comprida pantalona. Mas eu dei fugir dessas duas opções. E olha como ficou. O sapato, gente, ele é meio instável. O saltinho dele é meio instável. Então, ele não é muito, assim, instável e tudo mais. E ele ficou realmente pequeno no meu tempo. Eu sabia que ia ficar, mas não tanto desse jeito, né? E, ó. Mas deve ter uma noção, né, gente? Quem não sabe dos correm, não sabe dos rolês. Quem não sabe dos rolês, não sabe dos correm. Acho que é essa frase. Ó, me contem aí o que vocês acharam, gente, ó. Tcharam! Já vão avaliando os looks que vocês usariam ou não. Tudo tão... Oxi! Muito delicada. Delicada igual uma porta. Deixa eu ligar o seu look aqui. Pronto. Tcharam! Agora vocês vão ver o outro sapato, gente. Sério. O outro sapato vocês vão amar. Eu sei. Estou empolgada pra ver? Eu vou mostrar pra vocês uma ideia, né? Aí eu pensei... Ó, essa ideia aqui é o dobro short jeans. Ele era uma calça, o Weed Leg, sabe? Que ela ficava assim. Aí eu cortei e fiz uma bermudinha. Na verdade, minha mãe cortou e a gente fez uma dobradinha aqui, ó. Pegamos, só dobramos aqui pra ficar mais arrumadinho. Vocês aí entenderam? E ó, tcharam, tcharam. E se fosse bem compridinha aqui, ó, essa japa aqui, ficaria bem top. Mas também ficou legal, né, gente? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sou orgulho da Julia agora. Pelo amor de Deus. Beijo, amiga. Pessoal, não coube, mas olha como é que ficaria a proposta. Me conte aí. Eu achei que ia ficar bem legal. Um look mais neutro, com sapato mais chamativo. Eu gosto. Mas, gente, sorry. E da próxima vez, vou pegar números mais cuidados. Mas eu quis pegar uns sapatos escandalosos, para ficar bem... Montar uns looks bem legais. Tem uma fita no meu pé, ó. Para ficar bem legal. E decidi pegar uns looks, uns sapatos assim, sabe? But, não deu certo. Tudo bom? Mas ia ficar bonito, falo sério. Ficar, tipo, vou trabalhar, mas meus pés estão em festa. Pense nisso, tudo bom? Mas agora vamos lá. Vamos ao próximo. Será que vai dar certo? Me contem nos comentários, tá, gente? Esse aqui tá lindo, lindo, lindo. Pessoal, olha como ficou esse salto aqui. Meu Deus! Gente, ó. Me conte aí o que vocês acharam, gente. Olha só. Tcharam! A gente, essa parte é bem de bonequinha, né? Nossa! É lindo. Eu amo esse salto, gente. Eu amo. Sério. Olha isso. Me conte aí o que vocês acharam, tá, gente? Porque, olha, eu estou aparronada, aparronada. Uh! E dá pra usar esse look também com o primeiro salto. Não. Com o segundo salto de borboleta. Esse e o último que vocês já viram. Dá pra usar também, vai ficar bem legal. Ó. Mas o que vocês fizeram é uma pegada mais dark, mais, tipo, ao black. Tipo, vocês estão entendendo? Ó, que lindo. E me contem nos comentários o que vocês acharam. Esse sapato é muito confortável, gente. Ele coube que nem uma luva no meu pé. Então, olha só. Ficou muito bem servido, muito confortável. Foi só um pouco difícil pra entrar, porque eu entrei sem bem, entendeu? Mas, botando uma meia fina, do tom da tua pele e tal, as coisas ficam bem da hora, ó. Tcharam! 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 Ó, é lindo, gente. É lindo. É nota 10, sério. Eu amei. Achei espetacular. Vocês estão gostando desses looks? Vai no meu Instagram, que vai ter mais looks lá, tudo pão. Tá bom? Beijo. Vejo vocês no meu Instagram também, tá? Vão lá no meu Instagram. Depois que eu terminar esse vídeo, me seguirem, tá bom? E maratonar no meu canal, tudo pão. Gente, olha só que lindinho é isso aqui. Gente, esse sapato, olha esse sapato. Gente, é um escândalo. Ele é lindo! E super coube ao meu pé. Gente, é magnífico. Ele ficou meio frouxo por causa que as cordas, elas estão laceando, sabe? Eu andei um pouquinho pra testar também o andar nele, né? Aí começou a ficar frouxo que a cordinha ficou. Então a minha dica que eu dou. Quando você comprar um sapato de lacinho, usa ele um pouquinho antes de você sair, por exemplo, que você quer ir. Isso aqui ele vai dar uma laceada. Porque ficar sentando e amarrar esse troço é a treva. Olha isso. Me contem aí o que vocês acharam, tá bom, gente? E o meu joelho tá com machucadinho. É porque eu tenho sorias e ideia que tá dando aqui no meu joelho. Mas tudo bem, né, gente? E qual é o dia que vocês acharam? Essa era a minha única blusa branca que eu tinha, branca assim, decente, entendeu? Porque eu lavo e misturo todas as minhas roupas. Mas agora, a partir desse dia, vou cuidar melhor das minhas roupinhas. E eu tô pra fazer uma compra bem grande, gente, pra roupas básicas, do dia a dia e tudo mais. Não, roupas tão diferentes. Então, vocês querem acompanhar esse tipo de compra também? Eu indo à loja, essas coisas assim. Me contem aí o que eu posso estar fazendo com vocês, tá bom? E dando dicas e tudo mais do que pode ser feito, tá bom? E me contem aí o que vocês acharam desse salto. E qual foi o favorito de vocês, o look e tudo mais. Me contem aí, tá, gente? E, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido. Não esqueçam de clicar no botão do like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima!